Volto a falar com o Divino Rufino agora, que está acompanhando uma clínica que foi interditada em Aparecida de Goiânia. Mais de 10 pessoas foram encontradas aí, né Divino? Isso mesmo, Aloares, um total de 12 internos, pelo menos, sendo 6 deles idosos e dentre os idosos, 2 cadeirantes. Nessa clínica de reabilitação que funciona numa chácara aqui no setor Vale do Sol em Aparecida de Goiânia. Nesse momento, nós estamos em uma das casinhas dessa chácara, em um dos alojamentos. E de cara, quando a polícia chegou, Aloares, foi uma operação que envolveu a polícia civil, a vigilância sanitária, bombeiros, a defesa civil, conselho tutelar. Muita gente envolvida nessa operação, que chama a operação resgate. De cara, eles já encontraram, Aloares, apetrechos para uso de drogas, para uso de crack e também insumos para preparação da droga. Eles utilizavam essas substâncias aqui para transformar cocaína em crack, para poder, então, fazer uso do crack. A gente vai conversar com a Vânia Camargo, que é a superintendente de Vigilância em Saúde aqui de Aparecida de Goiânia, que vai falar para a gente das condições em que essa clínica foi encontrada. Vânia, pode virar um pouquinho para frente, por favor? Estão ao vivo no Balanço Geral. Muito boa tarde. Qual foi a situação encontrada aqui nessa clínica? Uma situação insalubre? Totalmente insalubre, totalmente irregular, do ponto de vista sanitário. Os alojamentos sem nenhum preparo para receber esses pacientes. Totalmente insalubre, medicamentos sem receituário, de uso de controle especial. Foi encontrado também receituários em branco, sem preencher. Então, assim, a gente ainda não encontrou, porque a gente ainda está fazendo as buscas, o carimbo que eles utilizavam para fazer a compra desses medicamentos. E, além do crime ambiental, que é gravíssimo, todos os dejetos dos banheiros, da água que é utilizada dentro do estabelecimento, é desovado dentro de uma afluente que fica no fundo da chácara. Então, assim, essas irregularidades são, assim, inúmeras e evidentes. E, assim, a cada momento que a gente busca, a gente encontra algo que é de relevância maior. Inclusive, a questão dos internos, né? Que sofreram alguns evidências de maus tratos, que foram encaminhados até o IML para fazer o corpo de delito. E a clínica, ela vai ser interditada. Todos os alojamentos serão interditados, os pacientes serão transferidos para outras unidades de saúde. Os idosos com mais de 60 anos, vai para o Silvestre Linhares. E os que têm menos de 60, a gente está levando para a clínica Renascer, que tem condições sanitárias adequadas para estar recebendo esses pacientes. A averiguação aqui no ambiente continua. Como eu disse, são várias casinhas nessa chácara. Vocês ainda estão fazendo esse trabalho, então, de observar tudo, de averiguar, de colher provas? Sim. Na verdade, são alojamentos, né? São os quartos que eles ficavam. Eles, cada um com pior situação do que a outra. Ainda faltam vários outros ambientes para a gente estar ainda revistando, olhando. E, com certeza, a gente vai encontrar as mesmas irregularidades que encontramos os demais. Só para deixar claro, então, clínica interditada a partir de hoje e os pacientes, os internos, sendo transferidos, então, a partir de agora para esses outros estabelecimentos aqui em Aparecida. Sim. O centro de, na verdade, o centro de atendimento de dependentes químicos, ele vai ser fechado a parte do alojamento. A única questão que nós não podemos é a residência que os dois proprietários moram, só que a gente vai dar um prazo de 30 dias para ele devolver o estabelecimento para o proprietário e para a gente estar fazendo a interdição total do local. Obrigado, Vânia Camargo, superintendente de Vigilância em Saúde. Eu vou pedir o delegado Henrique Berocan Otto, do 7º DP de Aparecida, para acompanhar a gente aqui. O Sidney está mostrando, está adentrando aqui o alojamento, mostrando, vocês de casa conseguem observar uma situação totalmente degradante, condições inapropriadas para se viver. A gente vê que os colchões estão com mofo, não tem roupa de cama, muita bagunça, muita sujeira. E uma coisa que vocês não conseguem observar, mas eu vou relatar para vocês, um mau cheiro muito forte aqui. Delegado Henrique Berocan Otto, muito boa tarde. Como é que vocês encontraram essa clínica? Foi através de uma denúncia. Sim, a gente recebeu uma denúncia via o 97, de que haveria a ocorrência de maus tratos internos aqui, e viemos a averiguagem, convocamos a... solicitamos o apoio da Vigilância Sanitária para realizar a operação. E ver como é que estava a situação. Primeiramente, nós também fizemos as diligências preliminares, e os agentes vieram aqui e viram que constataram essa situação deplorável dessa suposta clínica de recuperação, onde a gente encontrou até apetrechos e insumos para a produção de crack. Todos esses apetrechos, essas substâncias estão sendo apreendidas, e vocês também estão apreendendo o celular do dono dessa clínica, é isso? Sim, a gente vai tentar descobrir, né? Vamos, através dos meios de investigação, saber como, por quê, onde, quem arranjava essa droga, como ela era consumida aqui, se era com a anuência do proprietário, se ele fornecia essa droga. A gente vai tentar desvendar todas as situações aí, bem como a questão de situação de maus tratos, porque alguns internos que tiveram entrevista preliminar com o pessoal da assistência social relataram que sofreram maus tratos aqui. Delegado Henrique Berocan Otto, muito obrigado pela entrevista. E, Oloares, mais cedo eu conversei com o dono da clínica, o Vinícius José da Cruz. Ele fez questão de falar com a gente, disse que é ex-dependente químico, que é ex-traficante, que já esteve preso, com várias passagens pela polícia, mas que encontrou o caminho da luz, que ele se recuperou, e ele faz esse trabalho justamente para ajudar outros dependentes químicos, e que ele mantém esse espaço com a ajuda dos familiares, e disse ainda que as portas são abertas, ninguém aqui sofre maus tratos, e as pessoas podem entrar e sair a hora que elas quiserem. Essa é a alegação do Vinícius José da Cruz, que é o proprietário responsável pela administração dessa clínica de reabilitação aqui no setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia. Oloares. Pois é, Divino, agora só não basta boa vontade em ajudar dependentes químicos. Uma clínica precisa ter médico, precisa ter enfermeiros, precisa ter profissionais da área de saúde, precisa de alvará de vigilância sanitária, precisa de todos os cuidados, até porque tem administração de remédios também. Obrigado, Divino. A gente continua acompanhando esse caso aí. Mais uma unidade fechada, interditada pela vigilância e a polícia também.